Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi, agora na nossa quinta temporada, no nosso primeiro programa do ano de 2024. Hoje recebemos aqui no estúdio da DMTV o empresário Márcio Carpim, natural do Rio de Janeiro, com formação e administração de empresa e experiência na área empresarial há 27 anos. Hoje contando para a gente aqui o segredo de se reinventar aos 54 anos. Seja muito bem-vindo, Márcio. Boa tarde, obrigado. E antes de mais nada eu queria agradecer o convite, né, de poder dar uma fatia de colaboração aqui aos brasileiros que nos veem, né. Então a nossa história de vida aqui é bem engraçada, vamos dizer assim. E é bom contar, né, partilhar isso. A vida ela te traz assim, em lugares que você jamais imaginou ser, estar, perdão, mas a ideia é que a gente possa somar aí as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Márcio. É um prazer, é uma alegria tê-lo aqui conosco no Chá e Prose. Bom, vou pedir até dentro do que você já deu a sua iniciação aí, contando para a gente o que que te trouxe aqui para Braga e há quanto tempo você está aqui? Eu estou em Braga quatro anos, né, e em Portugal cinco no total. Ah, você não veio direto para Braga? Não, eu morei em Lisboa um ano, inclusive o meu filho, né, eu sou casado, tenho dois filhos, um casal, o meu filho mais velho, ele já iniciou na universidade lá em Lisboa e acabou ficando e está por lá até hoje, não veio para Braga, só veio a filha. E com isso, o que me trouxe a Braga, né, antes eu estava em Lisboa e o que me trouxe a Braga foi, na realidade, eu costumo dizer que é Deus protegendo em relação a tudo, que a gente não sabe o que vem à frente. Exatamente, exato. Na época, até então, houve aquela explosão do euro, o euro chegou quase sete, né? Então, como nós temos que fazer o câmbio, né, a origem que eu trouxe para cá em real, e aí lá onde eu morava, que era na Praça das Nações, era muito alto, muito caro o aluguel, né, o arrendamento, né? Exatamente. E com isso, eu vim visitar um amigo de infância que mora em Braga há muitos anos e calhou de ser na sexta-feira da Noite Branca. Meu Deus, já apaixonou ali, já enlouqueceu. A esposa se encantou, e eu também, é lógico, eu acho que quem vem à Braga e dá a sorte de estar no momento da Noite Branca, fica encantado. A cidade fica alegre, bonita, muitas pessoas de todos os lugares. Fica muito convidativa, né? Convidativa, exatamente. Com isso, quando esse amigo me levou para dar um passeio, e eu vi que os custos aqui, em relação a imóveis aqui, eram, assim, a terça parte do que eu pagava lá, eu falei com a esposa, eu acho que é o momento, já que a vantagem do imigrante é que você não fica ali muito tempo, você pode mudar essa, você não tem raiz ainda, você não criou uma raiz. Então, essa flexibilidade nos ajudou, e eu sei que em um mês, vindo à Braga, nós compramos um apartamento na planta, aqui em Real, aqueles prédios, são vários prédios. Então, você já vem comprando imóveis, né? Porque você já vem decidindo mesmo, porque, na verdade, você já morava em Portugal, né? Então, você já estava ambientada ao país, você estava. É uma questão de ajustar dentro do país. Exatamente isso. E, Braga, para a gente, é o encanto, né? A gente sai de um Rio de Janeiro, onde a sua filha não pode pegar um celular, infelizmente, é triste falar isso, mas chegou nesse nível, e hoje a minha filha fez formação, como falei, no Porto, então, pego o comboio... Ela também é universitária? A minha filha é formada em comunicação. Então, você veio com a família, os filhos já adolecem, já... O meu filho, que é o mais velho, ele já veio formado, né? Ele fez administração no Brasil, para, na cabeça dele, suceder o pai, e ele nos esperava do pai fechar e encerrar as atividades no Brasil, e vir para cá. Então, ele falou, pai, eu quero fazer marketing, publicidade, na realidade, né? E eu falei, filho, se é para estudo, o papai está junto, né? E ele, assim, fez, e acabou, ele acabou criando para nós o conceito do que nós temos hoje aqui em Portugal, do nosso negócio. Ah, nós vamos falar sobre isso. E, com isso, ele está muito feliz, formado, e a minha filha entrou aqui em Braga, né? Morando já em Braga, entrou na universidade, fez... Mas ela, no Porto? No Porto, é. Chegamos a Braga e ela fez o concurso e passou lá para a universidade do Porto. E também já está formada. Que maravilha! Pois é, é interessante que, geralmente, quando a maioria das pessoas que eu entrevistei aqui, vieram com filhos, crianças, e aí passa muito para a gente esse período de adaptação nas escolas. No seu caso, foi muito uma adaptação na universidade. Como é que foi isso? Olha, a minha filha foi a que mais sentiu, né, essa diferença da educação no Brasil para cá. Até porque a comunicação, né, apesar de ser a língua mãe, ela sentiu muita dificuldade. Porque tem algumas diferenças, né? Sim. E também cobranças. Por ser brasileira, alguns professores, né, acabam exigindo, entre aspas, que seja perfeito o português. Então, ela, mas superou e foi muito bem, as notas, passou com 17, eu acho que é uma nota para 20, é uma nota... É, excelente. Mas ela, ela, com isso, ela está muito feliz e agora está buscando aí no mercado para começar, para o primeiro degrau, começar o que ela estudou, né, que é a formação, que ela ama. Exatamente. Então, ela não sentiu... Ela está morando aqui em Braga ou ela ficou lá pelo porto? Ela mora conosco. Ah, sim, ela ia e voltava. É. É, meu filho está nessa situação também. E o mais interessante, né, ela, no Rio de Janeiro, é até complicado falar, mas é verdade, nós não deixávamos ela andar de transporte público. Não deixávamos. Os meus filhos foram entrar no autocarro pela primeira vez. Nós temos a mãe turista, né, que é a mãe, né, e a mãe levava até onde deu e depois o Uber com pessoas de confiança e nunca havia entrado num trem, minha filha, no Brasil. E aqui ela anda de trem o tempo... Roda para todo lado. Desculpa, que é um comboio, desculpa. De comboio, é, para todo lado. No Brasil é trem, né? É. Então, ela... E falando ao telemóvel... É uma liberdade. Isso para nós não tem preço. É, não tem preço. Até porque o direito de ir e vir, né, a gente... Deveria ser para todos e aonde, em qualquer, em todos os lugares, né? Exatamente. Com certeza. Ô, Márcio, agora me conta uma coisa. Você já é empreendedor, né? O que você fazia lá no Brasil? Olha, eu tinha uma indústria, né? Apesar da minha formação sendo... Eu sou administrador de empresas, né? Eu comecei... Eu comecei a minha vida... Eu fui... Antes de montar o meu negócio, eu fui gerente de suprimentos de uma empresa. Aprendi muito, né? Essa área comercial. E parti para a carreira solo, como falamos, né? Montei uma empresa... Uma empresa que era uma distribuição de materiais elétricos, que tinha todos os produtos que você possa imaginar. Aqui seria meu ótimo cliente, ó. Tanta iluminação. E com o tempo, passado um tempo, eu acabei adquirindo uma indústria onde eu era cliente. Eu comprei uma fábrica, quer dizer, o fundo de negócio de uma fábrica, onde eu comecei... E me encantei pela produção, porque até então a distribuição de matéria elétrica era uma revenda, era uma distribuição, como eu citei. E quando eu adquiri essa indústria, eu me encantei por produzir. Pegar a matéria-prima e chegar no produto final. E a concorrência também, para mim, era menor. Você tem menos fábricas do que distribuidores de materiais elétricos. Ah, claro. Então, com isso, eu vivi, posso lhe dizer, 27 anos. Dedicados a isso. Dedicados a isso, porque é a idade do meu filho. Agora, me fala uma coisa, como é que essa indústria virou uma hamburgueria aqui em Braga? Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque é isso, essas transformações que o imigrante vive e essas histórias são fantásticas. Exatamente. A sua eu não conheço. Olha, o que eu sempre digo, nós imigrantes, nós temos que estar abertos a todas as oportunidades. As oportunidades, exatamente. Quando cheguei em Lisboa, como falei, eu estudei tantos negócios para abrir, porque eu entrei como investidor. Cheguei como investidor. Então, claro, você fez uma pesquisa de mercado, lógico. Exatamente. Então, eu fui de prótese a capilar, para você ter uma ideia, que é o meu fraco. Estou brincando. Cheguei a quase assinar um contrato de um arrendamento, de uma loja. E, mais uma vez eu digo, é Deus protegendo. Sabe, exatamente. A pessoa que era a minha mão de obra desistiu. E eu falei, eu acredito muito que as coisas têm que ser de maneira natural. Então, se você disser para mim não, eu vou respeitar o seu não. E não vou falar, ah, vem comigo, não. E aí desisti, porque eu não havia ainda, até então, assinado nenhum contrato com responsabilidade de arrendamento. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Pensando aqui, penso aqui. E fui a vários contabilistas de Lisboa, conversar. E a minha ideia era comprar alguns carros, né, para colocar TVDR. Uma frota de Uber. E a ideia, eu conheceria mais Lisboa na época, então. Sim, sim. Compraria alguns e eu dirigiria um, para eu aprender o processo todo, né. Mas, e com isso, fazendo um curso de TVDR, tanto é que a minha carteira me permite hoje ainda dirigir, porque ainda não preciso renovar, eu conheci um brasileiro, Marcelo, fazendo esse curso. Só que 90% ali dos participantes eram brasileiros. E tinha uma parada do almoço, como ele sentou ao meu lado, criamos um contato, e saímos para almoçar. Esse curso leva uma semana. Com isso, eu... Ele mostrava vídeos. Ele, ó, Marcelo, eu tive uma... Eu tive hamburgueria em Minas Gerais, ele era mineiro. E na Savasse, que é um lugar dobre de Minas. É o ponte de Belo Horizonte. E eu olhei cada foto linda dos hambúrgueres, a loja lotada. E eu perguntei para ele, ó, Marcelo, qual é o custo para levantar uma loja dessa aqui em Portugal? E ele falou o valor, cabia dentro do meu orçamento. E eu falei, entra comigo, 50% cada um. E eu vou lembrar essa frase, onde ele falou para mim, se você me virar de cabeça para baixo, eu não tenho uma moeda. Então, com isso, eu falei, gostei da pessoa, começamos a conversar mais. Foi super honesto, né? Super honesto, exatamente. Com isso, eu falei, Marcelo, eu entro com a parte financeira e você entra com trabalho, mão de obra. Ele, combinado. E nós não nos conhecíamos, conhecíamos em uma semana. E eu disse para ele que sociedade é uma situação onde, se houver transparência, não tem problema. Exato. Então, como uma hamburgueria, para quem vem de uma indústria com muitos funcionários, administrar uma hamburgueria com 4, 5 funcionários é muito fácil, né? Exato. Então, com isso, eu só fiz uma exigência, que a ideia já era vir para Braga. E aí eu falei, olha, só que eu vou montar isso em Braga. Você vem comigo? Ele falou, claro, com essa proposta eu vou à China. Lógico, lógico. Então, com isso, nós começamos. Olha que interessante. Isso num curso de TVDE. Num curso de TVDE. Gente, que sensacional. E você não vai acreditar no que eu vou falar. Eu nunca imaginei, nos meus melhores sonhos, ter uma hamburgueria. Nunca, hoje, sou apaixonado pela hamburgueria, pela maneira como... As coisas acontecem. As coisas acontecem. Conheço várias pessoas diferentes e eu gosto disso. Essa área comercial. Então, com isso, eu fui simplesmente... Começamos, viemos aqui várias vezes, né? E com isso, ele montou toda uma estrutura, toda a cozinha, tudo foi com ele. E eu só na parte administrativa. Quando resolvemos, arrendamos a loja, que é uma loja ainda arrendada. Arrendamos a loja, tudo certinho. A obra começou, porque era um café bem antigo. Porque esse café era bem antigo. E eu remodelei toda a loja com essa obra. Começou a pandemia. E aí foram alguns meses de atraso, né? E com isso, passado esse atraso, quando resolvemos inaugurar, opa, vamos, dia 18 de setembro, isso eu não vou esquecer nunca, o que acontece? Com 15 dias de inaugurado, o Marcelo, que era o coração da cozinha, diz pra mim, estou indo embora. Eu não entendi. Qual a obra, com o investimento todo dia feito? Tudo pronto. Eu perguntei pra ele, algum problema comigo ou com a minha esposa, que até também ajuda a gente na morreria, no início? Claro, claro. Ele, não, mas o meu problema é particular, é pessoal. E posso conversar com você, em particular? Falei, fomos conversar. E ele explicou, olha, você sabe, eu tenho duas filhas, ele tinha uma dos bebês dele, nasceu em Braga, olha que legal. E a menininha tinha sete anos, a mais velha. E a esposa, pessoa muito, muito tranquila, só que falou, estou voltando para o Brasil, não se adaptou. Ou ele voltava com ela, ou... Perdi a família. Perdi a família. E eu falei pra ele... Gente, isso é importante, vou até aproveitar de fazer uma pausa aqui. Gente, é o que a gente sempre fala. Olha quantos imprevistos nesse percurso, isso aqui é uma história. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se organize, por mais que a gente esteja tudo certinho. Olha, já estava com investimento, já estava... Nesse caso aqui, nem o dinheiro foi o problema, que geralmente é o grande problema. Sim, exatamente. E olha as situações, os imprevistos que tem que lidar. Tem que ter muita determinação. Olha, e com isso, só para resumir, para terminar esse assunto da sociedade lá, que iniciou em 15 dias, eu disse para minha esposa, acostumado, eu falei, olha, eu não sou do Mitié, né, você também, mas minha esposa é advogada. Mas fez muitos cursos por hobby, e ela ama, ama cozinhar. E ela foi para mim, assim, uma surpresa muito agradável, né, eu acho que é aí que você vê as grandes pessoas, e eu agradeço a Deus todo dia por ter minha esposa ao meu lado. Ela disse, não, deixa ele ir. Eu, ela bateu no peito, falou, eu tomo conta disso aqui. Já deu para, nesses 15 dias, eu já consigo administrar isso aqui. Olha. Que é o mais pesado de uma hamburgueria, é a chapa, todos sabem, né, onde você tem que ser ágil, você tem que ser ponto de carne, essas coisas todas. E o chefe de cozinha era o Marcelo, não era a minha esposa. E com isso, quando o Marcelo saiu, ele criou 11 hambúrgueres. Hoje nós temos 17. Desses seis que a minha esposa criou, um deles é o mais vendido até hoje. Ou seja, sua esposa acabou sendo a alma do... Ela desenvolveu, e ela diz, olha, eu tenho amor pela spoiler, nós temos um grande amor. Ela, eu posso lhe dizer que ela tem um amor assim, e ela gostou, e vai trabalhar com a Felice, com o sorriso no rosto, é muito bom. Que Felice, é muito gratificante. É uma delícia, para mim foi uma coisa assim, que eu vi que eu tinha uma parceira, porque quando ela bateu no peito, falou, não, vamos jogar o investimento fora. Claro. Eu toco, até encontrar uma pessoa para achar. E assim foi, e ela criou esses hambúrgueres, como eu falei, e é mais vendido da casa. Gente, que sensacional. Então, isso é uma passagem assim, que você nunca vai esperar que a vida vai te trazer. É aquilo que a gente falou, né? As coisas acontecem, na hora a gente não entende muito bem o que está se passando, mas te fez enxergar sua esposa também com outros olhos. Exatamente. Olha, fortaleceu. Foi uma nova conquista. São 30 anos de casado e de felicidade. Eu digo, eu tenho uma esposa, uma super mãe, uma parceira, tudo que a vida pudesse colocar de boa, eu acho que colocou nela e eu dei sorte. Que maravilha, que maravilha, que coisa boa. Mas me diga uma coisa, e no meio disso tudo tem as questões fiscais. Sim, exatamente. Que é um grande desafio para quem vem empreender aqui. Como é que você lidou com isso? É, eu já tinha uma certa experiência, né, do Brasil, vivia, né, foram muitos anos. E cheguei aqui, como eu lhe falei, em Lisboa primeiro, quando eu visitei vários contabilistas em Lisboa, porque antes da prótese capilar eu já tinha que ter um conhecimento. Sentei com um dos contabilistas e ele me apresentou um quadro e falou, Márcio, as contas aqui são lançadas da seguinte maneira. E ele foi me mostrando e eu falei, é isso mesmo? Ele falou assim, com exceção da Ilha da Madeira. Nunca me mostraram esse quadro, gente, eu gostei disso. E aí eu vi que era muito tranquilo e o que que acontece? Porque o Brasil hoje, quando você fala de Brasil, você tem substituição tributária de um estado para o outro, é toda, então aí as empresas montam um escritório. É muito mais complexo. Onde Pernambuco, por exemplo, o ICMS é menor do Rio e São Paulo, então é muito complexo. Aqui é muito mais simples, tá? Então, foi muito fácil essa adaptação, eu estudei, lógico, para saber, né? O IVA nosso aqui, que é o... Dentro da restauração nós temos três IVAs, que a gente... 6%, 13% e os 23%. Então, dentro disso, porque eu pego um produto, eu pego a matéria-prima e transformo. Então, você tem essa... Aí vem os refrigerantes, cervejas, isso é tudo 23%. Então, foi muito simples para mim, já que eu já tinha toda uma escola... Aí é aquilo que a gente fala sempre com vocês aqui. A experiência, ela nunca é desperdiçada. Nunca. Eu falo isso com meus filhos, olha, tudo de ruim que aconteça vai servir para alguma coisa. Exatamente. Até o ruim. Até o ruim, sem dúvida nenhuma. Então, eu levo isso como até lema de vida, né? Aprendizado a gente não pode desperdiçar. Claro, com certeza. Então, com isso, hoje, como eu lhe falei, a hamburgueria, a gente está numa situação... Assim, eu tenho toda a ficha técnica e eu sei quanto custa... Não me interprete mal, mas é verdade, não estou falando aqui com soberba, mas eu sei quanto custa uma batata frita. Um palito de batata frita. Que foi pesado. Porque eu venho, como eu venho de indústria e fiz administração, eu venho também de uma escola de materiais, né? Como eu falei, eu fui gerente de suprimentos. Então, eu estudei muito, né? A parte de materiais. Então, isso para mim foi... Uma hamburgueria pequena foi brincadeira de criança. Isso é laboratório, isso é brinquedinho ali. Mas é isso, a vida, é como eu lhe falei, ela vai lhe colocando em situações e você tem que ter habilidade para aprendizado, ouvir as pessoas. Ter essa humildade, né? A humildade de você reaprender. Nós não temos, eu digo que nós não temos na empresa funcionários, nós temos colaboradores. E está sempre motivando e a gente percebe, quando você pede algo mais, um cliente fica um pouco mais... Hoje você está com quantos colaboradores? Nós temos quatro. Quatro. Ou seja, é um movimento interessante, então. Sim, sim. A empresa, eu posso dizer que a spoiler é bem diferente do Brasil, né? Quando você monta o negócio... Mas é outra realidade. Isso, o tempo de resposta é um tempo, é outro. Você tem que ter alicerce para esperar. E nós já passamos dessa, graças a Deus, é consolidada. Você indo lá, às vezes sábado não tem lugar para você sentar. Ah, que maravilha. Olha só. O Márcio acabou de pontuar para a gente aqui uma situação que a gente sempre fala aqui e sempre repete. A questão de saber esperar, né? Isso, isso. É todo investimento, todo empreendimento vai levar um tempo de resposta. Planejamento. Exatamente. Aqui a gente, esse tempo de resposta tem que ser um pouco maior. Exatamente. Porque os empreendimentos também vão ser maiores. Perfeito. E mais diversos. Então, tem que ter essa preparação. Agora, Márcio, eu fico pensando uma coisa. Quando você parte para um empreendedorismo voltado para o comércio, a questão do network, ele é fundamental. Porque se você vai para o comércio, você tem uma base de contatos. Tanto para adquirir a matéria-prima, como para as negociações, para a própria divulgação, para tudo. Isso tudo é muito complexo, é fundamental. E quando a gente está lá no Brasil, a gente já tem um network básico. Você tem uma teia, exatamente. Você tem uma rede de apoio, né? De conhecidos, de amigos e familiares e tudo mais. Chega que isso não existe. Como é que foi lidar com isso? Exatamente. É o tempo de espera, né? Porque as situações, elas vão acontecendo. Eu cheguei aqui em Braga com um amigo de infância, como eu falei no início. Exatamente. E esse amigo apresentou um grupo que ele já tinha, inclusive muitos portugueses. Hoje eu tenho muitos amigos portugueses. Uma coisa importante é nós sabermos respeitar, porque estamos na cultura, no país deles, com irmãos, mas somos. Então eu acho que isso é muito importante. Você aprender a cultura primeiro e respeitar a cultura. E ajustar, né? Exatamente. E você vai se moldando. Exatamente. Então hoje eu tenho amigos que eu chamo de amigos, porque amigos são aqueles que você conta, às vezes, em uma mão só. Vai lá. Às vezes. Mas eu tenho exemplos lá, que fizemos amizade de portugueses, que várias vezes, não é uma vez, falam, ó, se mexer com ele, tá mexendo comigo, hein? Ai, que lindo. Então isso é muito bonito ouvir, né? É muito bom. É gratificante, né? Para nós, gratificante, tá? Então com isso, aí você, quando tem, né? Começa a ter esse laço de amizade, os outros vêm naturalmente, porque esse próprio amigo, ele tem outros amigos que conversam, olha, como eles usam aqui o termo, o Márcio, a família é impecável. É porque aí já entra no passa-palavra. Exatamente. Né? Que no nosso, lá no Brasil, a gente fala no boca a boca. Boca a boca, exatamente. Aí depois, é aquele negócio, você não é ninguém, mas a partir do momento que você vai conquistando esse espaço, passa a palavra, o boca a boca, vai assumir, se for um bom produto. Exatamente. Porque aí tem isso. É, isso aí se não falou, tem que ser, tem que ser. Aí é assim no mundo todo, você tem que mostrar que veio. Olha, eu tenho, eu tenho, como eu lhe falei, eu tenho clientes, eu posso lhe dizer hoje, isso aí eu tenho, eu faço a métrica, né? Eu tenho 60% de portugueses e 40% de brasileiros, clientes na loja. Olha só. E eu tenho portugueses, tem casos que, inclusive, quando viu o nosso fud truck na, na, no dia do Brasil. Ah, spoiler, que ótimo que te encontrei aqui. Ah, que delícia. E essa pessoa é um português que tem uma namorada brasileira que os filhos dessa namorada estudam em Coimbra e ela mora em Coimbra. Ela entrou na hamburgueria com ele, e ele já era cliente, né? E ele falava muito da hamburgueria pra ela. Você vai comer o melhor hambúrguer de Braga, você vai comer o melhor hambúrguer. Isso não sou eu que estou dizendo, não é soberba, é o cliente, tá? Eu posso comprovar isso. Ah, mas eu vou te falar, viu? Eu experimentei no dia do Brasil e te falei, me surpreendi. É bom, é bom. Obrigado, a gente fica muito feliz com isso. E aí ela entrou na loja dizendo, olha, quero ver, eu sou paulista, adoro hambúrguer e você sabe que São Paulo é a terra do hambúrguer. São Paulo é a terra do hambúrguer. Você é paulista que está avaliando. Eu brinquei, o nome dele é Nuno, eu falei, seu Nuno, olha a responsabilidade que o senhor me colocou, seu Nuno. Olha o que você está me arrumando. Resumindo, ela e as filhas, ela tem três filhas, saiu comendo, no final falou, você está de parabéns, é muito bom o teu produto, adoramos, vamos voltar. E com isso encontramos lá no dia do Brasil, né? E para nós é muito gratificante ouvir, né? Pois é, foi até bom ter tocado nisso, que eu ia te perguntar isso mesmo. Além da hamburgueria, né, do espaço lá da hamburgueria, você teve o fã de truque, que inclusive participou do nosso dia do Brasil lá no Parque da Ponte. Exatamente. Como é que foi lidar com esse fã de truque? Olha, eu... Porque aí é outra realidade. Exatamente, eu vou ser bem, como sempre sou, bem honesto com as minhas palavras. O fã de truque, comercialmente, foi uma excelente aquisição, financeiramente falando. E eu me arrisco a dizer que ele dá mais retorno que a loja. Por quê? Porque ele vai de encontro à massa. Sim, sim. E a loja tem uma limitação. E você consegue trabalhar um ano inteiro, é só eventos ou você... A proposta do fã de truque foi o ano inteiro, porque além dos eventos, nós temos várias partidas de futebol. Sim, sim. Eu fiz um evento no Porto, no futebol, lá no Dragão, foi maravilhoso. Então, só que eu fiz um investimento do fã de truque contando, contando com um profissional... Com mão de obra. Com a mão de obra. É a questão da mão de obra novamente. E você tem que confiar muito. Era uma pessoa que eu confiava, né? E com isso, o que aconteceu? Falta de sorte, vamos dizer assim. Essa pessoa adoeceu, teve problemas. Esse é o problema? A gente fica muito na mão, né? De ansiedade, você acredita nisso? Ansiedade. A doença do século, né? Hoje. Com isso, essa pessoa fez um evento que você, provavelmente você a viu lá no parque, né? E com isso, eu já tinha o segundo evento marcado, que era no Dragão. Eu tive que fechar a loja, domingo, pegar a equipa e levar pra lá. Por falta de mão de obra. Você veja, olha como é ruim para a loja isso, né? Claro. Por falta de mão de obra. Hoje, hoje, eu depois desse fato, o fud truck, eu não mais me inscrevi em evento nenhum. Porque... Não vale a pena prejudicar a loja por causa de uma coisa... Porque eu não tenho... Por não ter mão de obra hoje, que eu confie. Porque o que acontece? Ali, o dono tem que estar presente, pelo menos no caixa. Porque por ser evento, é espécie. Exato, não tem controle. É numerário, como chamamos aqui. É numerário. Então, o controle é difícil. É muito difícil. Resolvemos, eu e minha esposa, né? Sempre em conjunto, em família, isso. Tá parado, foi de truque na garagem. Eu deixo numa garagem coberta, eu pago a avança. E a ideia nossa é vender o fud truck, por falta de mão de obra. Impressionante, né? Olha só, gente, é a realidade que a gente lida aqui. Aqui em Portugal. É importante isso. É isso que eu vou aproveitar, já vou colocar outra pergunta aqui. Se você pudesse pontuar, para quem está nos acompanhando, as principais dificuldades de quem quer empreender aqui em Braga. Vamos colocar Braga. Portugal, mas vamos trazer aqui para Braga. Você pontuaria e conseguiria pontuar algumas... Olha, eu vou pontuar dentro do que eu vivenciei. Da sua realidade, claro, claro. Dentro do que eu vivenciei esse tempo. Por sorte, eu vou dizer que é sorte, nós viemos com um fôlego financeiro que deu para suportar, né? O tempo de, vamos dizer, de crescimento da empresa. Então, eu vejo hoje, e recebo na minha hamburgueria lá, porque nós temos ali o próximo a dois hotéis, né? Na Liberdade. Então, eles saem, chegam do Brasil, se posicionam no hotel até procurar um lugar para morar. E eu percebo, as pessoas vêm sem nenhuma estrutura, seja até emocional. Exatamente, exatamente. E aí eu fico vendo e dou conselhos. Eu falo, olha, eu estou aqui, são quatro anos, eu moro há cinco em Portugal. Toma cuidado, porque a gente às vezes percebe quando a pessoa, o brasileiro tem essa vantagem, ele se abre muito, né? Então, você acaba conhecendo a vida da pessoa e... Você já sabe o histórico inteiro, né? Em meia hora, né? Como eu costumo dizer. Então, a gente percebe, e eu dou muitos conselhos, tipo, olha, você não sabe que o arrendamento, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, às vezes, até seis meses, às vezes, que ainda, infelizmente, acontece isso. Mas e se não sabe, é complicado. Porque hoje, com a internet, não saber que é essa realidade, não dá para entender como é que não sabe. Como existem pessoas que não sabem, né? Exatamente. Isso é impressionante. E aí, chegou aqui, tomou esse choque. Porque só o dinheiro do arrendamento que ele vai gastar, que ele vai ter que colocar na frente, às vezes, acaba... Foi a reserva que ele trouxe. Exatamente. O dinheiro já acabou ali. O dinheiro já acabou ali. Então, isso que é... Tem que haver planejamento. Exatamente. Eu fiz um planejamento. Olha aqui, o meu planejamento, quando cheguei a Portugal, o euro era 4,28. Eu não vou esquecer disso. Chegou a quase 7. Mas, então, consegui suportar isso. Por fazer um planejamento. Exatamente. Então, graças a Deus, hoje a gente está bem, assim, adaptado, tranquilo. E tem que trabalhar? Não tem jeito. Tem que arregaçar e trabalhar. Porque o brasileiro, eu percebo, que ele chega aqui e acha o seguinte, eu vou montar um negócio, vou botar as pessoas para trabalhar para mim. Não. Você tem que botar a mão na massa. Isso eu falo muito nos atendimentos, lá na Associação OAI, que é muito isso. Falo, olha, aqui você não vai... Porque a gente vê muita gente partindo para o empreendedorismo sem ser empreendedor. Também tem essa parte. É muito comum essa questão. Sim. Muito por isso. Porque você precisa ter uma arrecadação aqui. Como não se adapta nas possibilidades de trabalho, nas vagas disponíveis, parte para o empreendedorismo. só que sem estrutura nenhuma para isso. E aí o que acontece? Ah, não. Mas eu vou montar, porque não basta só ter o dinheiro. E é isso que a gente está falando. É isso, né? Exatamente. Essa é a questão. E muitas vezes a gente vê, escuta exatamente isso. Eu vou montar o meu empreendimento e vou colocar as pessoas ali para trabalhar. Só que não funciona assim. Aqui você... Eu costumo falar para todo mundo que me procura lá na Uai e a intenção é empreender. Justamente isso. Ela observa o comércio aqui, como é que funciona. Observa as empresas. O dono está sempre presente. E geralmente com a família. E geralmente com a família. Exatamente. Olha a administração na mão de quem que está. Então é o seguinte, não vai... Você vai abrir a sua porta e vai deixar o funcionário ali trabalhando. não vai ser por aí. Não vai. Mesmo porque o lucro aqui, bem diferente do Brasil, aqui você não tem o lucro suficiente para ter uma pessoa para o cafezinho, uma pessoa para a limpeza, uma pessoa... Não. Exatamente. A cultura é outra. É outra. Aqui quem faz a limpeza... Exatamente. Em princípio são os próprios... Os donos. São os próprios donos e funcionários ali. Você não vai ter uma pessoa só para isso. E isso eu posso falar de cadeirinha porque eu passei por isso. Quando eu cheguei aqui, que eu abri a escola de robótica, eu cheguei contratando como contrataria, como se contrataria lá no Brasil. No Brasil. Eu tinha uma pessoa para a limpeza, eu tinha uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo. Não quer dizer que eu não estivesse à frente ali, eu estava na parte administrativa, mas eu montei, eu montei uma estrutura absurda. Falta de conhecimento, gente. E na minha época era menos ainda, mas hoje a gente tenta, a gente está aqui tentando sinalizar para vocês, não cometam o mesmo erro. Exatamente isso. Não faça. Exatamente. É, o nosso papel aqui hoje é muito esse. Perfeito. Mas é porque é diferente. Muito diferente. E você veja, quando eu resolvi sair do Brasil definitivamente, para vir para cá, o que aconteceu? Eu vinha com uma ideia, eu cheguei a conversar com você, não sei se você vai ser isso, lembra? Eu lembro de um produto, e esse produto, hoje, hoje, ele já está, foram dois anos de pandemia, então deu uma recuada natural, o mundo recuou, e hoje, a patente chegou na Europa. É na época que você me procurou, você estava olhando. de patente, e demora, isso não é coisa rápida. Exato, exato. E eu recebi uma notícia, há dois meses atrás, pelo CEO lá, que é meu xará, Márcio, e com essa ótima notícia. Então, futuramente, vocês vão estar vendo, a aula. Também vai estar, o Márcio também vai estar à frente, vai seguir aquela ideia inicial. A ideia é que eu seja o CEO aqui, Sensacional. De Portugal. Sensacional. e a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque aí é outra realidade. É uma outra realidade. Não é uma burguesia, não é. É uma coisa muito maior. Exatamente. O volume, porque é água, todo mundo consome. Claro, claro. Então, só que não é a água que eu estou falando, basicamente, apesar de ser um produto, eu não vou nem antecipar, mas é inovador. É inovador. É ecologicamente correto. Eu lembro quando você conversou, há anos atrás, que a gente sentou para ter essa conversa, mas realmente, igual eu falei, tem que esperar esse processo burocrático passar para a gente voltar a conversar. Então, agora a gente pode voltar a conversar. Exatamente. Márcio, me conta aqui, valeu a pena empreender aqui? Sempre vale. Sempre vale. Até que fosse ruim, valeria. Exatamente. Mas não está ruim. Tudo nessa vida é aprendizado. Exatamente. Eu acho que o conselho que eu tenho, planeje, faça um planejamento. Não venha, ah, eu acho que, esse eu acho, vá achando, pensando nas maiores dificuldades, porque depois que vier é lucro. imagine sempre o pior cenário. Exatamente isso. Sempre o pior cenário. Porque o cenário vai mudar, tá, gente? Lógico, lógico. O cenário vai mudar. Se você parar para analisar, nós viemos de uma pandemia, logo depois, guerra na Ucrânia, não é? Exatamente. E a gente não sabe o que faz, porque isso abala, lógico, a parte econômica. É importante olhar a questão atual do país, né? Porque Portugal, hoje, não é o Portugal de 2016. Não. Exatamente. Né? Exatamente. O custo de vida aumentou bastante. Sim. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração e tem que ser pesquisado antes. Com certeza. Mas foi uma delícia essa conversa. A gente ficaria aqui. É hora, hora. Mas é praziando horas. Eu só queria fazer uma reivindicação. Pronto. Tá faltando ali, naquela plaquinha ali, Niterói. Niterói? Não é nem Rio de Janeiro, tá? Que eu sou niteróense. Niterói. Vamos pensar no assunto. Porque ali é Minas Gerais. É, a minha... Ali tem ali. Minas Gerais não podia faltar. Estou brincando. Olha, muito obrigado pela oportunidade e muito agradável estar aqui. Eu que agradeço a presença. Esperando vocês de braços abertos. Sem dúvida nenhuma. Estaremos lá no spoiler com a turma da UAI, com certeza. Quer deixar alguma mensagem pra quem está nos ouvindo hoje? Olha, é que vocês venham, né? Que estudem a cultura do país, dependendo pra onde quer que vocês optem, né? Tipo, Algarve tem uma característica, o Porto tem outra, Lisboa tem outra. Então, isso é muito importante vocês estudarem. E, mais uma vez falando, façam um planejamento, porque aqui as coisas, elas, posso garantir a vocês que eu sofri na pele, são bem diferentes do que a gente está acostumado com o Brasil, né? Eu prefiro aqui. Que coisa boa, né? Tá bem? Esse é o meu recado. É o que importa. Vamos ser prudentes. Muito obrigada. Prudência, prudência é tudo. Falou a palavra perfeita. Muito obrigada, Márcio, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Continue nos acompanhando aqui no Chá e Prosa com a Alexandra Gomid, o seu programa de entrevistas, quinzenal, aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil, no Olhar Brasileiro em Portugal, no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.